Já estamos agora em dezembro no final do ano, mas em novembro tivemos muitos, muitos vídeos aqui no canal E é claro que dentro desses vídeos o rei do Profit fez essa mágica e profitou demais em muitas skins sensacionais E hoje fica aí com vocês os melhores Profits do mês de novembro do salão Só Profit top de linha, os melhores que vocês vão ver tudo hoje E não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no vídeo pra continuar recebendo esses Profits absurdos que o salão manda todo dia aqui no canal E pra você também profitar assim como o salão profita, não se esqueça de usar o cupom SALO quando você for depositar no csgo.net Você usando o cupom SALO você ganha 40% de bônus, então não perde tempo, vai lá, usa o cupom SALO e profita muito no csgo.net Velho, respeita o rei do profite Chama papito! Chama! 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 É isso, pô! É isso, mei! É isso, é isso, é isso, é isso! Vamos tentar uma Ursus Marble Fade com 5% de chance Chama! Chama! É isso, papito! 5%, 5%, velho! Olha só, olha só! Se a gente tivesse 3%, a gente perdia! Macá Casey Hardened padrão com 10% 10%, uma casinha Casey Hardened, ok! É isso, é isso, é isso, é isso, é isso! God, God, God! Ela veio! Ó, 10% de novo, será que vira, guys? 10% vira? Vira? Vocês acham que vira? O que vocês acham? Sim, vira, então vamos tentar, velho! Vamos tentar, então! Hum, não virou! Vamos tentar nessa faixa dos 2 mil aqui mesmo, que o negócio tá bom! Ó, eu queria, hein? Eu queria mesmo! Vamos, 10%, vai, 10%! Chama! Chama, papito! É isso, é isso, é isso! Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, 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 aí! Tô falando, velho! Chama, porra! É isso, irmão! O que é isso que tá acontecendo aqui, velho? Chama, papito! Chama, chama, chama! O que que eu tava querendo pegar daqui? Sendo bem sincero com vocês, eu queria uma Butterfly Doppler no valor de 1.246 dólares. Vamos lá, mano, vamos... Ó, 2%. Fé, 290... Meu, meus amigos! Foi quase, irmão... Nossa, Butterfly Gamma Doppler. É, mas aí já é pedido demais, né, velho? Vamos lá, 2.31%... Tô falando, irmão! Eu tô falando aqui, eu tenho Profit, papito! Já vamos pegar essa Butterfly, já vamos pegar essa Butterfly. Sem mais, sem mais, ela vale 1.248 dólares. Pera, se eu tentar com 10%, eu tenho 5 tentativas. Vamos arriscar, vai. Eu tô falando, papito! Já veio, já veio, é isso. Já vamos solicitar essa daqui, que é a irmã dessa. Existe um mundo que eu ganho essa M4 com 3% de chance? Nossa. Parou! Parou! É isso! Uh, é isso, clã! É isso! Parou! Parou! 900! Uh, 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 uh! Chama! Chama! Chama no rei do Profit! 560 dólares. Uh, lá, lá! Mas vamos que vamos, velho. 2% e um sonho. De cara não veio. Ha, ha, ha! Velho! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Nossa, se fosse 0,5% dava bom. 0,5% dava bom. Mano, ganhamos! Ganhamos a baioneta de vocês aí. Já deixa eu solicitar aqui ela. É nossa. God, God, God. Já veio, velho. 10% pra uma Hydra de 3 mil dólares. Fui. Puta que pariu! Chama, velho! É isso! Vamos pegar! Pelo amor de Deus! 3 mil dólares! 2.900 dó! Ih, ela não tá disponível. Dane-se! Eu vou deixar aqui. Vou pegar, eu vou pegar. Não quero nem saber. Ó, essa Ursus Fade. Legal! Bem legal, inclusive. 10% de chance. De primeira? Ha, ha, ha! Eu tô falando, velho! Olha o CSGonete! CSGonete, papito! De primeira, 400 tokens virou 2.900. Lembrando que essas skins aqui que eu tô pegando fade é pra vocês, guys. É só você usar o cupom saldo do CSGonete! Pegamos uma survival fade, irmão. 350 dólar. É isso, é isso. Método saulão pra profitar muito no CSGol.net. Usando o cupom saldo, é claro. Vamos lá, o método saulão consiste em como? A gente brincar aqui, ó. Tranquilinho. 2%. Deu ruim? Deu ruim. Mas vamos lá, a gente ainda tem 10 tentativas. 9 tentativas, velho. Vamos lá. 1.89. Aí! Aí! É o método saulão, caralho! Tô falando, velho! Tô falando método saulão, papito! Método saulão aí, Proverbile Fair, nu, na bita. Mas veio, mas veio, ó. Já vamos pegar ela, ó. Solicitar. É o método saulão pra profitar muito, papito. É pouca porcentagem. É nossa. É nossa, caralho! Chama! Chama, clã! M4A1S, welcome to the jungle, 837 doleta. Tá lá! 21%. É nossa. Mano, a gente começou com 420, temos 307. Puta que pariu! Mano, caralho, se fosse mais uma de 0.00, eu ganhava, velho. Mas é isso, é isso, é isso. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tchau! 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 Tchau!